Bom gente, eu acordei agora com a notícia de que o Lula foi levado para depor na Polícia Federal, foi obrigado a depor, e estão investigando ele também, estão investigando não, estão indo atrás dele e do cara do Instituto Lula, para ir depor, né? Claro, eu não vou estar comemorando aqui, porque vocês sabem que político não vai preso no Brasil, esse que é o problema, é isso que eu queria falar para vocês. Então tudo bem, vocês podem comemorar, até daqui a uns dias eles podem até ser presos, mas todo mundo sabe que eles não ficam presos. Paulo Maluf não ficou preso, Celso Pita não ficou preso, aquele tal daquele Jader Barbalho não ficou preso, o Collor fez o que fez em todo o Brasil, desde quando foi presidente até hoje, e nunca foi preso, ninguém é preso. Então só vou acreditar na justiça o dia que um vagabundo desse ficar no mínimo uns 30 anos preso na cadeia. Se Jader Barbalho, Maluf e Pita não foram presos, por que vocês acham que o Lula vai ser preso? Ele pode até ser preso, mas ele vai ficar muito pouco tempo. E não sei se vai ser preso não, porque ele já tem 70 e poucos anos, 70 anos eu acho. Então só para avisar vocês que ele foi levado para depor, se vocês não viram ainda. E outra coisa, eu estava assistindo o vídeo do Nando Moura, o último que ele postou, e ele falou uma coisa que é certa, que dia 13 tem as manifestações que, como sempre, estão sendo organizadas pelo Movimento Brasil Livre. Eu sei que a gente está meio indignado com o Movimento Brasil Livre, etc., mas ele falou uma coisa certa, a gente não tem que ir lá pelo Movimento Brasil Livre, pelo Revoltados Online, ou por qualquer outro grupo que está organizando. A gente tem que estar lá porque a gente quer mudança, porque a gente quer que esses vagabundos saiam de lá. Independente de quem entra depois, mas a gente tem que lutar sempre. Então digamos que entre um vagabundo, daqui a um ano, a gente vai lá e tira esse vagabundo de novo, é isso que ele quis dizer. Só que o que eu quero enfatizar é que não sei o que vai acontecer com o Lula. Mesmo que ele tenha roubado bilhões, ele pode fazer algumas delações premiadas, ele pode devolver dinheiro, ele pode fazer o que quiser, porque muito tempo ele não vai ficar preso. Você sabe como é que funciona. Não é à toa, não é à toa. Pensem que eles mantêm o Código Penal e as leis do jeito que são. Porque se eles quisessem justiça, eles mudavam as leis, mudavam as coisas, eles não querem. Eles mantêm a coisa como está, porque se eles forem pegos, não acontece nada com eles. É simples e claro como isso. E eu só vou acreditar na justiça mesmo em dois casos. O dia que esse cara fica preso até morrer, ou o dia que houver execução aqui no Brasil, houver pena de morte. O dia que um vagabundo desse ficar preso, pelo menos 50 anos, no mínimo 50 anos, eu vou começar a acreditar na justiça. Ou um dia que um vagabundo desse, que fez mal para milhões e milhões de pessoas, ele e Dilma, forem executados. Simples assim, eu não tenho medo de falar, foda-se quem pensa que eu estou com discurso de ódio, estou pouco me lixando. ou execução, ou no mínimo uma prisão de 50 anos para um vagabundo desse, um lixo desses. E outra coisa que eu queria dizer, tem muita gente que ainda vai apoiar esse cara. Isso é fato, todo mundo sabe disso. Como apoiar até hoje, e estão negando que esse cara é um vagabundo até hoje. Como o Nando Moura falou no vídeo dele, Cauê Moura, PC Siqueira, Pirula, esse tipo de gente que está na internet aí formando opinião, esses caras apoiaram e defenderam o Lula e Dilma até agora. E não vai ser agora que eles não vão apoiar, não. Tu vai ver como eles vão fazer vídeos aí dizendo que não tem provas ainda e etc. Tu vai ver só. E enfatizando, ou uma pena de 50 anos para um vagabundo desse, ou pena de morte. Para mim, senão não tem justiça. Pensem que eles mantêm o código penal e as leis do jeito que são. Porque se eles quisessem justiça, eles mudavam as leis, mudavam as coisas, eles não querem. Eles mantêm a coisa como está, porque se eles forem pegos, não acontece nada com eles. É simples e claro como isso. E eu só vou acreditar na justiça mesmo em dois casos. O dia que esse cara fica preso até morrer, ou o dia que houver execução aqui no Brasil, houver pena de morte. O dia que um vagabundo desse fica preso, pelo menos, 50 anos, Paulo Maluf não ficou preso, Celso Pita não ficou preso, aquele tal daquele Jader Barbalho não ficou preso, o Collor fez o que fez em todo o Brasil, desde quando foi presidente até hoje, e nunca foi preso. Ninguém é preso. Então, só vou acreditar na justiça o dia que um vagabundo desse ficar no mínimo uns 30 anos preso na cadeia. Se Jader Barbalho, Maluf e Pita não foram presos, por que vocês acham que o Lula vai ser preso? Ele pode até ser preso, mas ele vai ficar muito pouco tempo. E não sei se vai ser preso ou não, porque ele já tem 70 e poucos anos, 70 anos, eu acho. É que esses vagabundos saem de lá. Independente de quem entre depois, mas a gente tem que lutar sempre. Então, digamos que entre um vagabundo, daqui a um ano, a gente vai lá e tira esse vagabundo de novo. É isso que ele quis dizer. Só que o que eu quero enfatizar é que não sei o que vai acontecer com o Lula. Mesmo que ele tenha roubado bilhões, ele pode fazer algumas delações premiadas, ele pode devolver dinheiro, ele pode fazer o que quiser, porque muito tempo ele não vai ficar preso. Você sabe como é que funciona. Não é à toa. Não é à toa. Bom, gente, acordei agora com a notícia de que o Lula foi levado para depor na Polícia Federal. Foi obrigado a depor. E estão investigando ele também. Estão investigando, não. Estão indo atrás dele, do cara do Instituto Lula. Para ir depor, né? Claro, eu não vou estar comemorando aqui, porque vocês sabem que político não vai preso no Brasil. Esse que é o problema. É isso que eu queria falar para vocês. Então, tudo bem. Vocês podem comemorar. Até daqui a uns dias, eles podem até ser presos. Mas todo mundo sabe que eles não ficam presos. Então, só para avisar vocês que ele foi levado para depor, se vocês não viram ainda. E outra coisa, eu estava assistindo o vídeo do Nando Moura, o último que ele postou, e ele falou uma coisa que é certa. Que dia 13 tem as manifestações que, como sempre, estão sendo organizadas pelo Movimento Brasil Livre. Eu sei que a gente está meio indignado com o Movimento Brasil Livre, etc., mas ele falou uma coisa certa. A gente não tem que ir lá pelo Movimento Brasil Livre, pelo Revoltados Online ou por qualquer outro grupo que está organizando. A gente tem que estar lá porque a gente quer mudança, porque a gente quer...